Levantou muito ali a perna direita, o axel e a falta marcada. Vai todo mundo pra área. Vai pra cobrança o Fábio, o desvio, bola no canto! Gol! Gol! Flamengo! Fábio! Na marca de 3 minutos, primeiro tempo do jogo. Bola no canto, pulou o goleiro Edson Vasco, não achou nada. Ficou esperando alguém tocar de cabeça, a bola não bateu em ninguém. Bola no fundo da rede, o Flamengo abre o marcador. 1 para o Flamengo, 0 para o Figueirense. Bela colaboração do goleiro Fábio. Fábio! 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 Fábio!